Bom, vamos trazer agora as notícias positivas que o Rali da Safra conseguiu observar a campo. O estado do Mato Grosso é o estado que o rali mais percorre. A gente começa em janeiro fazendo a avaliação das lavouras de ciclo precoce e se estende até o longo do mês de fevereiro fazendo a avaliação das lavouras de ciclo mais médio e tardio. Então a gente rodou lá tanto o médio norte, quanto o oeste, quanto o sudeste do estado em janeiro e agora a gente retomou, inclusive avaliando o Vale do Araguaia também. E de fato a gente tem uma surpresa muito positiva no Mato Grosso, porque toda aquela preocupação que havia em relação ao excesso de chuva, em relação aos dias nublados e que poderia afetar a produção do estado, a gente conseguiu ver que a preocupação não é tão grande assim. Ou melhor, a gente vê alguns problemas, por exemplo, de grãos ardidos em algumas lavouras que estão sendo colhidas, produtores inclusive reclamando disso daí. Porém quando essa soja chega no armazém e é blendada, a gente vê que não existe uma perda que a gente possa atribuir para o estado como um todo. Olha só um pouco das amostras realizadas aqui no médio norte do estado e aqui consolidando tanto em ciclo precoce quanto de médio. 83% das amostras acima de 60 sacos por hectare, contra 77% que a gente identificou na safra passada. Isso fez com que a gente revisasse o nosso número para o Mato Grosso, então agora a gente está trabalhando com 61,5 sacos por hectare de média, contra 57,9 da safra passada. Sim, isso aqui é um novo recorde para o estado do Mato Grosso, o último recorde havia sido de 60 sacos, e um saco e meio aqui é muita coisa para o estado do tamanho do Mato Grosso, que vai produzir mais de 40 milhões de toneladas. Mato Grosso, o último recorde havia sido de 60 sacos,